Um pagode de viola eu vou e ninguém me segura Nem que seja muitas léguas pra pôr o milho na tuia Chapéu de aba larga, camisa de sedatora Eu lá firme no peito pra fazer minha misura Aí é que a coisa esquenta e eu armo minha arafu Pra não via os olhos tem que ser moça bonita Se a menina não der trela eu levo em banho-maria A noite é uma criança e a lua nem veio ainda Se ela for sorteirinha pode ser que a coisa vinga Mas se for moça casada aí a coisa complica A noite é uma criança e eu armo minha arafu